Oi pessoal, hoje a nossa videoaula é especial para o mês de outubro. Como vocês sabem, durante todo o mês de outubro, o Brasil se une para chamar a atenção da importância da prevenção do câncer de mama. E começou a ser chamado de Outubro Rosa. Então, para homenagear tantas mulheres guerreiras que a gente tem por aí, e para fazer a minha parte, para chamar a atenção de vocês para a necessidade do autoexame, eu fiz a minha pecinha de crochê especial outubro rosa. Essa peça aqui, ela é super simples e rápida de fazer. É um cropped com manga longa, estilo flare, que é essa manga aqui mais aberta no final, o chamado que antigamente era chamado de boca de sino. Olhem só. No final desse vídeo, eu vou deixar fotos para você ver como ela fica no manequim, tá? Ela é um cropped bem curtinho mesmo, porém com pontos bem simples, para realmente você não ter dificuldade, para aquela pessoa que está iniciando no crochê não ter dificuldade nenhuma de fazer, ok? Nós vamos usar lastex aqui na gola do nosso cropped, e você pode estar utilizando ela para ir para a praia, como saída de praia, enfim. Eu vou mostrar para vocês agora a lista de material que a gente vai utilizar, mas antes de tudo eu convido a você a se inscrever no canal, e também se você quiser ver os cropped tops que tem aqui no canal, é só você clicar no card que está aparecendo aí no topo da sua tela. Ok, pessoal? Então, vamos começar. E para esse trabalho, nós vamos utilizar o fio Fashion da Círculo. Acompanhe na lateral a quantidade de novelo que você vai precisar para cada tamanho. Eu escolhi a cor 6156, que é esse tom de rosa lindo. Pessoal, para quem não conhece o fio Fashion, ele é um fio de composição 96% algodão e 4% de fibra metalizada. Essa fibra é o que dá esse aspecto brilhante ao fio, olhem só. E ela vem da mesma cor do produto, ou seja, a nossa fibra aqui também é cor de rosa, o que deixa nossas peças com um brilho bem delicado. Além do fio, nós vamos utilizar a agulha Soft número 3, uma tesourinha para arremate, fita métrica, caso você queira fazer seguindo as suas medidas, e aqui, dois produtos opcionais. O lastex, que você pode substituir por um elástico convencional, ou até mesmo usar um cadastro, caso você prefira, ou de repente fazer sem o ombro caído, como a gente vai fazer. E os marcadores de ponto, que você pode estar substituindo, caso vocês não tenham, por um fio, qualquer coisa que marque o pontinho na hora que for necessário, ok? Então, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Pessoal, eu vou começar essa videoaula ensinando você que quer substituir o fio Fashion por outro produto círculo, tá? A tirar as suas próprias medidas pra poder fazer a sua peça. Lógico que pra quem vai utilizar o fio Fashion, eu tenho sugestões de correntes iniciais. Entretanto, mesmo você que queira utilizar o mesmo material que eu, você também pode fazer tirando as suas medidas. Ao invés de seguir a minha tabela, você pode fazer por conta própria. E isso é até mais seguro, porque de repente pode ser que a minha tabela não bata com a sua medida, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar a medida do seu busto. Como eu vou fazer, como sempre, pro meu manequim, a medida do busto do meu manequim é 82 centímetros. Olha só, 82 centímetros é a medida do busto do meu manequim. Eu vou pegar essa medida, você vai pegar a medida que você encontrou no seu busto, e vai dividir por dois. 82 dividido por dois é igual a 41. 41. Depois que você encontrou o resultado da divisão da circunferência do seu busto, você vai pegar o material escolhido e vai fazer uma quantidade de correntes que alcance esses 41 centímetros, tá? Só que essa quantidade de corrente, pessoal, ela precisa ser múltipla de 8, ok? Quantidade de correntes que seja múltipla de 8. Quando eu digo múltipla de 8, eu quero dizer um número que, se você dividir por 8, não vai sobrar resto. Muitas pessoas me perguntam isso, então, eu tô lembrando. Vamos lá! Você faça por suas medidas, ou você acompanha a tabela de correntes iniciais que está aparecendo agora na sua tela. Depois que você tiver feito a quantidade de correntes da tabela, ou a quantidade de correntes que você encontrou seguindo a sua medida, você vai fazer mais três correntes. Uma, duas, três. Essas três correntes que você fez, você vai pular, e na quarta corrente, você vai fazer um ponto alto. Vamos pra próxima corrente, perdão, e vamos fazer outro ponto alto. Observe aqui, pessoal, que a gente tem três pontos altos seguidos. Nós vamos começar essa carreira com três pontos altos. Vamos fazer três correntes de separação. Vamos pular três correntes da base. Uma, duas, três. E na quarta corrente, nós vamos fazer, a partir dela, cinco pontos altos seguidos. Um, vamos pra próxima corrente, fazer o segundo. Vamos pra próxima corrente, fazer o terceiro. Vamos pra próxima corrente, fazer o quarto ponto alto. E na próxima corrente, a gente faz o quinto ponto alto. Dessas três correntes em diante, a gente tem a repetição do nosso trabalho, o nosso motivo. Então, o que nós vamos fazer é repetir isso aqui até o final. Vamos, novamente, fazer três correntes, pular três pontos da base, e no quarto ponto, a gente recomeça, novamente, o bloquinho de cinco pontos altos. Ok, pessoal? Simples assim. Vamos fazer isso até o final. Apenas o início da carreira, que a gente faz com três correntes, tá? O resto são sempre cinco correntes. Vamos lá. Estamos chegando aqui, já no finzinho da carreira. Fiz as três correntes, vou pular três pontos da base, e a partir da quarta corrente, a gente encerra a carreira da mesma maneira que a gente começou. E como a gente começou? A gente começou fazendo três pontos altos, e a gente vai encerrar fazendo três pontos altos. Olhem só. Pessoal, olhem só como ficou a nossa primeira carreira. É uma carreira só com blocos de cinco pontos altos. Com exceção dos três pontos altos que encerra e começa a carreira. Agora, nós vamos pra segunda carreira, que ela é diferente dessa, tá? Vamos fazer aqui cinco correntes. Dessas cinco correntes, as quatro primeiras equivalem a um ponto alto duplo, e a quinta é uma corrente de separação. Você vai virar o trabalho, e vai fazer um ponto alto duplo, pulando o primeiro ponto alto no segundo. Olhem só. Eu pulei um ponto alto, e fiz no ponto alto seguinte, um ponto alto duplo. Olhem só. Vamos repetir aqui, três correntes de separação. Vamos vir pro primeiro ponto alto do bloco de cinco, e vamos fazer outro ponto alto duplo. Vamos fazer uma correntinha de separação, vamos pular o primeiro ponto alto da base, e no segundo a gente faz outro ponto alto duplo. Mais uma correntinha de separação, mais uma vez a gente pula o ponto alto da base, e no segundo a gente faz um ponto alto duplo. Olhem só como ficou. E agora, é isso aqui que a gente vai repetir até o fim da carreira, tá, pessoal? Essas três correntes, e esses três pontos altos duplos, espaçados por uma corrente. Vamos aqui, novamente, fazer três correntes. Vamos vir pro próximo bloco. O primeiro ponto alto, você faz um ponto alto duplo. Faz uma correntinha de separação. Pula o segundo ponto alto, no terceiro, outro ponto alto duplo. Faz outra correntinha de separação. Pula o primeiro ponto alto, no segundo, você faz... Outro ponto alto duplo. Sempre pulando um ponto, fazendo ponto alto duplo no segundo, tá? E a gente segue assim até o fim da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, vou fazer três correntes. Vou vir aqui pro primeiro ponto alto dos últimos três de baixo, e vou fazer um ponto alto duplo. Faço uma correntinha de separação. Vou pular o primeiro ponto, no segundo eu faço outro ponto alto duplo. Olhem só. Pessoal, essas aqui são as carreiras de repetição do nosso trabalho. Nosso motivo está pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir essas carreiras que a gente fez. A segunda carreira é igual à primeira, a terceira é igual à segunda, a quarta é igual à primeira, novamente. A quinta é igual à segunda, e ainda vai. O motivo do nosso trabalho, o desenho do nosso trabalho, é esse aqui. Super simples de fazer. Eu quis mesmo desenvolver uma peça que fosse bonitinha, mas que fosse também simples de fazer, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar as carreiras. Como eu disse, agora, a terceira carreira é igual à primeira. Então, você vai repetir exatamente a primeira carreira. Não tem como esquecer, né, pessoal? Não tem como não lembrar, porque é muito simples. Só olhando você consegue acompanhar. Então, nós vamos fazer aqui três correntes, que equivale a um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto aqui na corrente de separação. E mais um ponto alto sobre o ponto alto duplo. Então, a gente tem três pontos altos aqui, igual a três pontos altos no começo da carreira. Novamente, a gente repete as três correntes. Vem pra cá, pros três pontos altos duplos que foram espaçados por uma corrente, e você vai fazer um ponto alto pra cada ponto desse. O primeiro ponto alto fica sobre o primeiro ponto alto duplo. O segundo ponto alto sobre a corrente. O terceiro ponto alto sobre o segundo ponto alto duplo. O quarto ponto alto sobre a segunda corrente. E o quinto ponto alto sobre o terceiro ponto alto duplo. Cinco pontos altos, cinco pontos altos. Exatamente igual. Vamos fazer três correntes, e vamos repetir aqui o bloco de ponto alto. Novamente, vamos fazer isso até o fim da carreira, tá, pessoal? E depois que você terminar essa carreira, você faz a quarta carreira igual... Exatamente, desculpa. Exatamente igual a segunda. Vou mostrar pra vocês agora o nosso trabalho mais adiantado, tá? Pronto, pessoal. Olhem só. Esse aqui é o nosso trabalho já mais adiantado. Como você pode ver, ele está arrematado. E o que foi que eu fiz aqui? Pessoal, o nosso trabalho, ele está sendo feito da parte de cima, ou seja, do decote, pra baixo. Por isso é que eu peguei a circunferência do busto e dividi em dois. Porque já que a gente tá começando de cima pra baixo, então a gente precisa começar primeiro em uma das partes. Ou faz a primeira parte da frente, pra depois fazer a parte de trás. A gente faz uma parte de cada vez, pra depois que a gente tem as duas partes, a gente unir os módulos, as duas partes, e trabalhar de forma circular, tá? Está aparecendo uma tabela aí na sua tela com a altura que eu sugiro, é apenas uma sugestão, a altura que eu sugiro pra você fazer a sua quantidade de carreiras. Essa aqui, pessoal, tem oito centímetros de altura, tá? O meu aqui tem oito centímetros de altura, referente ao tamanho P. Só que isso pode variar de acordo com o seu gosto. Você pode querer uma ciganinha que fique mais baixinha, você pode fazer menos carreira. Ou você pode querer uma ciganinha que fique mais alta, mais acima do ombro, então você pode fazer mais carreiras. É uma questão de observação. Lembrando que a gente ainda vai fazer carreiras com lastex, então as carreiras com lastex também vão ajudar da altura. Essa tabela, como ela está em centímetros, ela vale pra quem está fazendo com qualquer material, inclusive com o fio fashion, tá? Mesmo que você esteja fazendo com o fio fashion, ou você estiver fazendo com outro material, você pode seguir a tabela. Mas lembrando, é uma coisa mais pessoal, você pode fazer da altura que você quiser. O que eu sugiro pra que você consiga acompanhar o meu trabalho aqui de forma normal? Da maneira que eu vou ensinar aqui. O que eu sugiro pra vocês? Eu sugiro que a última carreira que você fizer desse primeiro módulo, seja essa com blocos de cinco pontos altos, ok? Olhem só. Eu sugiro que essa aqui seja a sua última carreira, tá? Então você faça da altura que você quiser, mas deixa essa aqui com última carreira. Depois que você fizer esse módulo, que você arrematar, o que você vai fazer? Você vai fazer um outro módulo com a mesma quantidade de correntes iniciais, ok? A mesma coisa. A mesma quantidade de correntes iniciais, porém com uma única diferença. Esse módulo aqui, ele tem uma carreira mais. Aqui, por exemplo, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Então, você vai fazer esse aqui, seguindo a tabela ou seguindo as suas necessidades, e vai fazer o segundo módulo com uma carreira mais do que o que você fez anteriormente, tá? Então, se o que você fez anteriormente, você parou nos blocos de cinco pontos altos, e nesse segundo módulo você vai fazer uma carreira mais, então, a última carreira do segundo módulo é essa aqui com os pontos altos duplos, ok? Então, agora o que a gente vai fazer? Agora é hora da gente unir as duas partes. Aqui a gente tem frente e costa, ou frente e costa, tanto faz. A gente vai unir as duas partes pra começar a trabalhar de forma circular. Vou vir aqui pro último módulo que eu fiz. E vou refazer o último ponto alto duplo. Vou laçar aqui o fio duas vezes. Vou entrar aqui no último ponto alto do primeiro módulo. Vou laçar de novo. Vou laçar novamente o fio passando por dentro das duas alças que estão mais próximas da ponta da agulha, ficando assim três laçadas na agulha. Vou laçar novamente e passar por dentro das duas laçadas que estão mais próximas da ponta da agulha, ficando aqui duas laçadas na agulha. Vou parar por aqui e vou pegar o segundo módulo. No primeiro ponto alto do segundo módulo, eu vou laçar duas vezes o fio na agulha, vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo pra cima, entro com a agulha no ponto alto, laço e puxo. Vou repetir o mesmo movimento de construção do ponto alto duplo. Laço novamente e passo por dentro das duas laçadas mais próximas da ponta da agulha, mais próximas da ponta da agulha. Laço novamente, repito a operação. Laço de novo e agora eu vou passar por dentro das três laçadas que estão na agulha. Assim, eu transformo os dois pontos altos duplos em um apenas. Agora, eu faço uma correntinha e faço um ponto alto duplo no último ponto alto desses três, deixando o ponto alto do meio livre. E aqui eu sigo com a nossa receita, fazendo a carreira que falta nesse primeiro módulo, tá? Nesse módulo que a gente fez no início do vídeo. Então, vamos chegar até o finzinho da carreira, vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, pessoal, do nosso módulo. Olha aqui onde nós unimos e agora a gente vai unir do outro lado, tá? Olhem só, aqui eu fiz o primeiro ponto alto duplo, fiz a correntinha de separação e eu vou fazer um movimento bem parecido que eu fiz ao primeiro. Quando eu fiz aquela primeira unhão ali, tá? Vou entrar aqui, vou dar laçadinha de dois em dois até sobrar duas laçadinhas na agulha. Vou vir aqui do outro lado. Tô aqui desse outro lado, lógico, já tem o ponto alto duplo, então, eu não vou fazer ponto alto duplo nesse outro lado. Eu vou vir aqui bem no topo do ponto alto duplo, vou colocar a agulha, vou laçar o fio e vou puxar por dentro de todos os pontos. Olhem só. Agora, é a vez da gente fazer o nosso trabalho de forma circular. E essa primeira carreira de forma circular é a carreirinha onde a gente faz os blocos de cinco pontos altos. E você deve lembrar que esses blocos de cinco pontos altos, eles ficam exatamente sobre os três pontos altos duplos que são separados por uma corrente. E a gente tá justamente no meio desse espaço, tá? Esses dois pontos altos duplos do centro, aqui você pode ver quatro. Mas, na verdade, esses dois pontos altos duplos, eles foram fechados juntos. Então, eles equivalem apenas a um ponto. Vou fazer aqui três correntes, que equivale a um ponto alto. Vou vir pro próximo espaço e vou fazer um ponto alto. Vou aqui pro ponto alto duplo e vou fazer outro ponto alto. Então, novamente, eu comecei a carreira com três pontos altos, tá? Então, aqui eu vou, três correntes, vou pro próximo ponto alto duplo e recomeço a fazer os cinco pontos altos, novamente, da maneira que você já conhece, tá? Eu vou fazer isso até eu chegar lá naquela primeira união que a gente fez, pra que eu possa explicar como você vai trabalhar quando você chegar nessa união, tá? Então, vamos lá. Vamos fazendo os blocos até a gente chegar lá. Pronto, meninas. Aqui eu tô chegando próximo à união dos dois módulos, olhem só. A primeira união dos dois módulos. Fiz aqui o ponto alto sobre o primeiro ponto alto duplo. Vou fazer o segundo ponto alto na correntinha. O terceiro ponto alto vai ficar na união desses pontos altos duplos aqui, olhem só. O quarto ponto alto vai ficar na correntinha também. E o quinto ponto alto sobre o último ponto alto duplo. Olhem só. Então, agora, é só dar continuidade. Três correntes e começa a trabalhar, novamente, os grupos de cinco pontos altos duplos. Aliás, de cinco pontos altos sobre os grupos de três pontos altos duplos separados por uma corrente. Ok, pessoal? Vamos lá até o fim da carreira. Chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, pessoal, olhem só. Aqui a gente tem, como você deve lembrar, nós saímos aqui na metade do grupo de cinco pontos altos. Fizemos três pontos altos. E agora, a gente vai fazer os dois pontos altos restantes pra completar o grupo de cinco. O primeiro ponto alto vai ficar sobre o primeiro ponto alto duplo da base, perdão. E o segundo ponto alto sobre a corrente de separação. Agora, é só você vir na terceira corrente, contando de baixo pra cima, e fazer um ponto baixíssimo. Ok? Olhem só o nosso grupinho aqui, encerrado. Agora, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Agora, nós vamos trabalhar de forma circular, pegando os dois motivos, os dois módulos, aliás, de uma só vez, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui cinco correntes. Quatro, que equivale a um ponto alto duplo. E a quinta corrente, uma correntinha de separação. Vamos pular o primeiro ponto, e no segundo ponto a gente faz outro ponto alto duplo. Você deve lembrar que sobre o grupo de cinco pontos altos, a gente faz três pontos altos duplos, separados por uma corrente. E como você pode ver aqui, a gente só fez dois. O terceiro, a gente vai fazer sempre no final. A gente vai fazer sempre aqui, nesse primeiro ponto alto, e faz a correntinha pra fechar aqui na quarta corrente. Ok, pessoal? E aqui, a gente dá continuidade ao nosso motivo. Bem, pessoal, é assim que você vai seguir o seu trabalho, tá? Aqui eu já ia errar, ponto alto duplo. É assim que você vai seguir o seu trabalho, por quantas carreiras? Por quantas carreiras você achar necessário? A intenção aqui da nossa peça é fazer uma blusa bem curtinha, um cropped. Mas, fica a seu critério, se você quiser algo mais comprido, ou, ó, quiser ficar mesmo no curtinho, enfim. Então, você veste, você vai experimentando a sua peça, e decida o tamanho que você quer, a quantidade de carreiras que você precisa, ok? Então, nós vamos fazer aqui a quantidade de carreiras que eu acho ideal pro meu manequim. E quando eu encerrar, a gente volta, tá? Pronto, meninas! Olhem só como está a nossa blusinha. Em centímetro, ela tá com... Aqui está 17 centímetros, 17 centímetros de altura. Como eu disse, vai ser uma peça bem curtinha, eu ainda vou fazer aqui o acabamento com lastex, que vai dar um pouco mais de altura pra ela. Mas, ela é realmente uma peça bem curtinha, então, se você quiser continuar fazendo, faça à vontade. Como ela é uma peça feita de cima pra baixo, fica mais fácil de você determinar o comprimento, tá? Certo? Então, agora, pra encerrar a parte da blusinha, antes da gente ir pra manga, eu vou mostrar pra vocês um acabamento que a gente vai utilizar. Nós vamos fazer o acabamento de ondinha aqui, um pouco diferente do que de costume, tá? Eu vou pular aqui alguns pontos, três pontos. Eu não costumo contar tantos pontos na hora do acabamento, tá? Mas, pelo menos no caso desse tipo de acabamento aqui. Vou pular aqui uns três pontos, e no quarto ponto eu vou fazer três pontos altos, olha só. Um, dois, três. Três pontos altos. Vou fazer agora três correntes pra subir. Uma, duas, três. E vou fazer mais três pontos altos envolvendo esse último ponto alto que eu fiz aqui, olha só. Um, dois, três. Vou deitar ele agora, e onde ele parar sem esticar muito ou encolher, eu faço um ponto baixo. Ele vai ficar dessa forma. Vou repetir novamente. Pulo mais ou menos três correntes, três pontos da base, e faço no quarto três pontos altos. Um, dois, três. Faço aqui três correntes pra subir. Venho aqui no último ponto alto, e envolvendo o último ponto alto, eu faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Meu fio enrolou aqui. Baixo, e onde parar eu faço um ponto baixo. Olhem só. Simples assim, pessoal. Vou fazer só mais uma vez pra não restar dúvida. Pula três pontos da base, no quarto ponto eu faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço três correntes pra subir, e pegando o último ponto alto que eu fiz, eu faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Deito o ponto, onde parar eu faço um ponto baixo. Vou mostrar aqui um que tá um pouquinho mais comprido, só pra você ver como é que fica a manga. Olhem só. Como é que fica o pontinho. Aqui, esse acabamento aqui, eu tô fazendo em uma das mangas. Olhem só como é que fica o pontinho. É uma ondinha um pouco maior do que aquela de costume que a gente costuma fazer aqui no canal, tá? Então, você vai fazer isso por toda a volta. Quando eu tiver terminado essa parte aqui da ondinha, a gente volta pra fazer a manga. Vamos lá. Pra ajudar na construção da nossa manga, pessoal, eu trouxe aqui o braço do meu manequim, porque eu quero explicar pra vocês o que vocês vão fazer pra calcular a quantidade de corrente inicial que você vai precisar, ok? Pra gente começar a fazer a nossa manga. Isso que eu vou ensinar agora vale pra todas as pessoas, seja as que estão utilizando o fio Fashion ou qualquer outro fio, tá? O que você vai fazer? Primeiramente, você vai vir na parte mais grossa do seu braço, que geralmente costuma ser a parte aqui mais próxima das axilas. E nessa região, você vai tirar a circunferência. Você vai medir a circunferência do seu braço. Aqui no meu caso, medindo de forma justa, o braço do meu manequim, ele tem de circunferência 24 cm, tá? Olhem só. Ele tem 24 cm de circunferência. Lógico que eu não vou fazer uma manga levando como referência os 24 cm, porque 24 cm é a medida justa do meu braço. Então, a minha manga pode ficar muito apertada se eu seguir essa medida. Então, eu vou adicionar a essa medida 3 cm, 4 cm, quanto você se sentir mais à vontade, tá? No meu caso, eu vou medir, eu vou adicionar 3 cm. Então, eu vou usar como referência a medida do meu braço de 27 cm, tá? Adicionando mais 3 cm no meu braço. Se você quiser fazer mais, pra ficar mais folgado e você se sentir mais à vontade, é uma decisão sua, tá? O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer uma quantidade de corrente inicial que alcance essa medida, já fiz aqui, olhem só. Uma quantidade de corrente inicial que alcance, pode ficar um pouquinho maior, pode ficar um pouquinho menor, mas é bom que você vá sempre colocando. Mesmo fazendo as correntes, você vai colocando no seu braço pra ver se você se sente confortável, olha só, tá? Então, você vai fazer a quantidade de corrente inicial que alcance a medida que você decidiu, porém, o total de corrente inicial que você fizer, precisa ser múltiplo de 8. Novamente, aquela história de múltiplo de 8, tá? Você vai utilizar as mesmas regras, os mesmos motivos que você utilizou no corpo, então, é necessário que a quantidade de corrente inicial que você vai fazer pra sua manga, seja múltipla de 8, ok? Certo. Depois que você chegar na quantidade de corrente inicial que você achar necessário, o que você vai fazer? Vamos fazer aqui mais três correntes. Uma, duas, três. E assim como no corpo, aqui no braço a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pular as três primeiras correntes. Na quarta corrente, você vai fazer um ponto alto. Na quinta corrente, você vai fazer outro ponto alto. Iniciando a carreira com três pontos altos seguidos. Essa primeira carreira, assim como no corpo, ela é feita com blocos de pontos altos. Vamos fazer aqui três correntes. Vamos pular três pontos da base. No quarto ponto, a gente faz o primeiro bloco de cinco pontos altos. Pessoal, é a mesma coisa do corpo, tá? Então, então, você vai fazer essa carreira até o final. Vai subir, vai voltar fazendo a segunda carreira. Enfim, por quantas carreiras você vai fazer isso aqui? É muito simples. Você vai vir aqui e você vai contar a quantidade de carreiras que tem na abertura da sua cava, ok? Então, eu vou contar aqui, vou aproximar a câmera pra contar aqui junto com vocês a quantidade de carreiras que tem na abertura da minha cava. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras. Então, é essa quantidade de carreiras que você precisa pra iniciar a sua manga, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou terminar essa carreira. Depois, eu vou fazer mais cinco. Você faça aí a mesma coisa. Iguale a quantidade de carreiras na manga, a quantidade de carreiras aberta que tem na cava do seu braço, ok? Então, meninas, olhem só. Aqui eu terminei a parte aberta da manga, a parte que a gente vai trabalhar de ida e volta, fazendo a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na cava do braço da nossa peça, tá? Antes de emendar frente e costas. Eu fiz aqui a mesma quantidade de carreiras, como eu já expliquei pra vocês. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fechar esse trabalho pra que a gente comece a trabalhar a manga de forma circular, tá? A partir de agora, a gente vai circular até o fim da carreira. Até o fim da manga, na verdade. Então, eu vou vir aqui no final da última carreira que eu fiz e vou buscar aqui o começo dessa mesma carreira. Olhem só. O começo dessa mesma carreira. Observe que aqui eu tenho cinco correntes. As quatro primeiras equivalem a um ponto alto duplo. E a quinta, uma correntinha de separação. Contando de baixo pra cima, eu vou vir na quarta corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando assim, o fim da carreira junto ao começo da carreira. A partir de agora, a gente vai trabalhar de forma circular. Pessoal, lembrando que sobre esses pontos aqui, nós vamos fazer cinco pontos altos. Vamos fazer aqui três correntes, que equivale a um ponto alto. Nesse espaço, nós vamos fazer outro ponto alto. E sobre o ponto alto duplo, a gente faz mais um ponto alto. E assim, a gente segue na carreira, ok? Vamos fazer isso aqui até o fim dessa carreira, pra eu mostrar pra vocês como vocês vão encerrar e dar continuidade. Vamos lá. Pessoal, eu tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Observem que eu comecei a carreira com três pontos altos. Então, agora, falta apenas dois pontos altos pra eu completar o grupo de cinco, tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto duplo, faço um ponto alto. Venho no espaço, faço outro ponto alto. E daqui, eu já fecho na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Olha só. Então, aqui eu já vou subindo com cinco correntes, pra começar a próxima carreira do nosso trabalho. E agora, a gente vai trabalhar de forma circular, pessoal, ok? Vamos trabalhar agora de forma circular. Eu vou mostrar pra vocês o trabalho já mais adiantado, pra vocês entenderem o que a gente vai fazer, tá? Pronto, meninas. Olhem só. Aqui eu fiz algumas carreiras a mais de forma circular, sem fazer aumento nenhum, só seguindo a nossa receita. Eu vou colocar aqui no braço, pra que você entenda o tamanho que você precisa fazer. Eu não fiz nenhuma tabela com quantidade de carreiras ou com centímetros. E eu vou explicar por quê. Porque isso aqui vai ser uma decisão sua, tá? Essa parte aberta aqui, como eu já disse, ela é a cava do braço. Então, ela vai ficar virada pra cá, pra dentro, no encaixe. Olhem só. E olhem só, onde é que tá? Essa parte aqui é o ombro. Sobre essa parte, eu ainda vou colocar o lastex, pra poder firmar a peça no corpo. Observe que aqui, o nosso trabalho tá bem próximo do cotovelo. Ainda um pouco antes, mas bem próximo do cotovelo. Porém, agora, eu vou começar a fazer os aumentos, tá? A fazer carreiras de aumentos, pra que a gente tenha o efeito de manga flare, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a minha manga já feita, pra você ver como ela ficou bem grande. A abertura dela ficou bem grande, olhem só. Olhem só como a abertura ficou bem grande. Mas, Bia, eu não quero abertura desse tamanho, eu gosto da manga flare, mas eu queria ela menor. O que eu faço? Bem, se você quer a manga menor, com abertura menor, então você pode fazer mais carreiras, continuar fazendo mais carreiras e começar a fazer os aumentos que eu vou ensinar agora, mais pra frente. Porque, a cada carreira, a partir de agora, a gente vai fazer aumento e a cada carreira essa abertura vai tá maior. Então, quanto menos carreiras com aumento você fizer, menor vai ficar a sua abertura. Então, você faça mais carreiras assim, sem aumento e aumente na hora que você quiser. Pode aumentar aqui na metade do braço, enfim. Então, como ela acaba sendo uma coisa muito pessoal, por isso eu não vou fazer a tabela, tá? Espero que vocês tenham entendido a questão aqui da posição, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o aumento dessa manga. Mas, antes de eu começar, eu quero pedir pra vocês o seguinte. Peguem papel e caneta e anotem o tempo que a gente tá no vídeo agora. Pra quê? Porque, mais pra frente, eu vou precisar pedir que vocês voltem pra exatamente esse tempo, que é o tempo em que eu vou começar a ensinar o aumento da manga, tá? Quando eu disser, pessoal, voltem o tempo no vídeo até você chegar no momento em que eu ensino o aumento da manga. É justamente nesse momento aqui. Então, você anote o tempo que está aparecendo aí na tela deste vídeo, pra que você consiga voltar com mais facilidade, com mais rapidez, tá bom? Então, vamos lá começar a fazer os nossos aumentos. Bem, outra coisa que eu preciso explicar pra vocês é o seguinte. A sua última carreira, antes de começar a fazer os aumentos, precisa ser essa com ponto alto duplo. Por quê? Porque os aumentos vão ser feitos diretamente nas carreiras onde tem o grupo de cinco pontos altos, ok? Então, a última carreira que você faz antes de iniciar o aumento, são essas de pontos altos duplos. Agora, a gente vai fazer a carreira de aumento. Como eu disse, a nossa próxima carreira é a carreira de grupos de cinco pontos altos. E como vai funcionar esse aumento? Esse aumento vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um grupo normal, com cinco pontos altos. Porém, no grupo seguinte, a gente vai fazer o aumento, que é necessário. Depois, a gente volta a fazer o grupo normal, com cinco pontos altos. E depois, a gente volta a fazer o aumento. Ou seja, a gente vai alternar em um grupo sem aumento e um grupo com aumento, ok? Aqui, a gente já inicia na metade de um grupo. Pra facilitar, esse primeiro grupo, a gente vai fazer sempre sem aumento. Então, eu vou fazer aqui três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto. Vou fazer um único ponto alto no espacinho de uma corrente. E um ponto alto sobre o último ponto alto duplo. Vou fazer três correntes. E no próximo grupo, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer um ponto alto aqui, sobre o primeiro ponto alto duplo. Porém, o meu aumento vai ser da seguinte forma. Quando eu chegar na correntinha de separação, eu vou fazer dois pontos altos dentro dela. E não só um, como a gente faz normalmente. Dois pontos altos. Faço um único ponto alto sobre o ponto alto duplo. Mais dois pontos altos na correntinha de separação seguinte. Dois. E um ponto alto sobre o último ponto alto duplo. Ou seja, nesses grupos onde eu vou trabalhar os aumentos, vai sair de cinco pontos altos pra sete, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, a gente vai fazer três correntes pra subir, normalmente. Essas três correntes não mudam. E no próximo grupo, a gente trabalha normalmente. Como eu disse, a gente vai alternar. Então, aqui, nesse próximo grupo, é apenas um único ponto alto na corrente, tá? Vai continuar com um grupo de cinco pontos altos. Olha só. Cinco pontos altos. Vou fazer três correntes, vou pro próximo grupo. E esse próximo grupo, agora, sofre aumento. Então, eu faço um ponto alto no primeiro ponto alto duplo, dois pontos altos na primeira corrente de separação, um ponto alto no segundo ponto alto duplo, dois pontos altos na segunda corrente de separação, e um ponto alto no terceiro ponto alto duplo, completando assim, sete pontos altos. E eu vou fazer isso, pessoal, por toda a volta. Pronto, meninas. Olhem só. Eu tô chegando aqui no finzinho da carreira pra concluir o último grupo. Aquele grupo que eu começo na metade. Você deve lembrar que eu disse que esse grupo que a gente começa na metade, a gente vai sempre fazer ele sem aumento, normal, certo? Então, então, aqui, você vai fazer apenas um ponto alto no primeiro ponto e um ponto alto no espaço. Aí, eu venho aqui e fecho. Ele vai ser sempre dessa forma. Mas, olhem só, coincidiu do grupo anterior também ficar com cinco pontos altos. Na alternância, ele acabou ficando com cinco pontos altos e ficou dois grupos seguidos de cinco pontos altos. Pessoal, esse aqui foi o meu caso. Pode ser que não tenha acontecido com você. Se acontecer, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Então, agora, a gente vai pra segunda carreira referente ao aumento. Vou fazer aqui cinco correntes. Quatro, cinco. Vou pular o primeiro ponto da base. No segundo, eu faço o ponto alto. Aqui, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Aqui, não vai mudar nada, tá? Nessa segunda carreira de aumento. A única diferença é que agora a gente vai ter aqui, sobre esses grupos de aumentos, mais pontos altos duplos. Aqui, eu fiz o primeiro ponto alto duplo. Vou pular o primeiro ponto da base. No segundo ponto, eu faço o segundo ponto alto duplo. Faço uma correntinha. Pulo o primeiro ponto da base. No segundo ponto, eu faço um terceiro ponto alto duplo. Faço uma correntinha. Pulo o primeiro ponto da base. No segundo ponto, eu faço o quarto ponto alto duplo. Olhem só como ficou dessa vez. Só isso. Mas, o resto, você vai fazer igual. Continua fazendo ponto alto duplo com uma correntinha de separação. Então, pulando um ponto da base. Ok, pessoal? Vou fazer três correntes. Aqui, eu tenho aquela fila que vai continuar normal. Que não vai sofrer aumento. Então, vamos lá até o fim dessa carreira. Pronto. Encerrei a carreira. Agora, eu vou pra mais uma carreira com aumento. É a nossa terceira carreira de aumento. Aqui, novamente, a gente trabalha com pontos altos. Com os grupos de pontos altos. Sempre aqui no início, eu faço normal, colocando um único ponto alto no espaço. Vou fazer três correntes. E aqui, eu vou fazer o aumento. Esse aqui é o nosso ponto de aumento. E nós vamos continuar com o raciocínio de colocar um ponto alto sobre cada ponto alto duplo. Mas, colocar dois pontos altos no espaço. Ok? Então, aqui eu já tenho três pontos altos. Faço o quarto sobre o ponto alto duplo. O quinto e o sexto, eu faço no espaço seguinte. Faço o sétimo no ponto alto duplo. O oitavo e o nono, eu faço no espaço. E o décimo, eu faço no último ponto alto duplo. De sete, agora, a gente passou pra dez pontos. Faço três correntes. Uma, duas, três. Venho pro próximo grupo, que como você pode ver, é normal. E eu vou fazer ele normalmente, tá? Um ponto alto em cada espaço. Ou seja, os aumentos, eles vão ser, vão ser feitos sempre no mesmo bloco, tá? Sempre nos mesmos blocos. Vamos até o fim da carreira. Finalizando aqui a nossa terceira carreira de aumento, pessoal. Agora, nós vamos pra quarta carreira, que novamente a gente vai trabalhar com os pontos altos duplos. Dessa vez, nós vamos ter uma pequena modificação nessa quarta carreira, tá? Olhem só. Fiz aqui os dois pontos altos duplos. Normalmente, agora, eu vou pra aquela fileira, onde os blocos estão sofrendo aumento. Observe que aqui eu tenho dez pontos altos. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mais dois grupos diferentes. Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto duplo. Venho aqui, faço uma correntinha. Pulo o primeiro ponto livre. No segundo, eu faço outro ponto alto duplo. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto livre. No segundo, eu faço outro ponto alto duplo. Você deve lembrar que os nossos grupos eram feitos com cinco pontos altos. E na carreira seguinte, três pontos altos duplos. Nós já temos aqui três pontos altos duplos. Então, agora, nós vamos fazer três correntes de separação. Uma, duas, três. Vou fazer um ponto alto no ponto alto seguinte. Olhem só que dessa vez eu não pulei ponto, tá? E faço o primeiro ponto alto de um novo grupo. Primeiro ponto alto duplo, tá? De um novo grupo. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto livre. No segundo, eu faço o segundo ponto alto duplo. Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto livre. No segundo, eu faço o terceiro ponto alto duplo. E como você pode ver, agora a gente tem dois grupos aqui, tá? Onde a gente anteriormente só tinha um grupo, agora a gente tem dois. Ok, pessoal? Vou fazer três correntes. Venho pra cá pro grupo que não sofreu modificação e faço tudo normal, tá? Sem modificar nada nesse grupo. Vai continuar sem modificação. Olhem só. Eu vou fazer mais uma vez essa questão de fazer dois grupos aqui. Um, dois, três. Venho aqui pro próximo grupo de dez pontos altos. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto duplo. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto livre. No segundo, eu faço o segundo ponto alto duplo. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto livre. No terceiro, eu faço o... Aliás, no segundo, eu faço o terceiro ponto alto duplo. E assim, a gente encerra um grupo. Faço três correntes de separação. Venho pra cá, pra base, pro primeiro ponto alto livre. Observe que esse ponto alto aqui é onde tá o último ponto alto duplo do grupo que a gente acabou de fazer. Então, eu venho pro ponto alto seguinte e faço o primeiro ponto alto duplo desse novo grupo. Ok, pessoal? Uma correntinha. E assim, eu dou continuidade até o fim da carreira, ok? Então, vamos lá. Vamos lá até o fim da carreira pra eu explicar pra vocês o que vocês vão continuar fazendo. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa quarta carreira de aumento. E agora, nós vamos pra quinta. Na nossa quinta carreira, pessoal, ela vai ser muito simples. Nós vamos ter aqui os blocos com cinco pontos altos. E dessa vez, a gente não vai fazer aumento. Serão apenas blocos de cinco pontos altos. Aqui, eu fiz os três primeiros pontos altos, do jeito que a gente sempre começa. Vou fazer três correntes. E dessa vez, não vai ter alternância. Serão apenas grupos de cinco pontos altos, ok? Nessa carreira, repetindo, a gente não vai fazer aumento. Então, a gente vai fazer aqui do jeito que a gente já conhece até o fim dessa carreira. Aí, a gente volta. Pronto, pessoal. Terminamos aqui a nossa quinta carreira. Agora, a gente vai pra sexta carreira. E assim como a quinta, a sexta também não vai sofrer nenhum tipo de mudança. Vamos trabalhar com pontos altos duplos, normalmente, tá? Fazendo os pontos altos duplos sobre os grupos de cinco pontos altos. Então, nós vamos dar a volta. E quando a gente encerrar essa sexta carreira, a gente volta pra dar continuidade ao trabalho. Ok? Vamos lá. Tô aqui encerrando a nossa sexta carreira. E agora, nós vamos pra sétima carreira. Só que é um detalhe. A nossa sétima carreira, pessoal, começa novamente a repetição dessas seis carreiras que a gente acabou de fazer. Dessas seis carreiras de aumento. Ou seja, você deve lembrar do ponto de início dos aumentos da manga que eu disse pra vocês anotarem no papel. Pois é, agora vocês vão voltar o vídeo até esse ponto. E acompanhando o vídeo novamente, vocês vão dar continuidade à sua manga, tá? Acompanhando o vídeo. Repetindo essas seis carreiras que a gente acabou de fazer. Essas seis carreiras de aumento que a gente acabou de fazer. Novamente, tá? E vocês vão fazer isso por quantas vezes for necessário. Até você atingir o tamanho que você quer pra sua manga. Repetindo. Vocês vão voltar o vídeo até o ponto de início de aumento de manga que eu falei pra vocês anotarem. Vocês vão voltar lá e vão assistir novamente esse trecho. E dar continuidade à sua manga. Vocês vão repetir novamente essas seis carreiras que a gente ensinou, tá? Que a gente acabou de ensinar. Vocês vão repetir de novo por quantas vezes for necessário até você atingir o tamanho da manga que você quer. O comprimento que você quer pra sua manga, ok? Eu vou mostrar aqui a minha manga já mais adiantada. Então, quando você chegar no comprimento que você quer pra sua manga, você vai fazer o mesmo acabamento que você fez na parte da peça do corpo, tá? Na parte do corpo, o biquinho. Olhem só o nosso biquinho aqui. Você vai fazer o mesmo acabamento na manga. Ok, pessoal? Como eu já expliquei, eu não vou explicar de novo. Mas se você não lembrar, você pode voltar também pra parte da blusa, onde eu ensino a fazer o biquíni e assistir, ok? Agora, eu vou mostrar pra vocês como colocar a manga na blusa. Como unir as duas partes. Olhem só, pessoal. Aqui a abertura da cava, aqui a abertura da cava também. Nós vamos unir agora as duas partes. Bem, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai ligar carreira por carreira, tá, pessoal? Por isso que era necessário que a quantidade de carreiras que você faz aqui na manga de ida e volta fosse a mesma quantidade de carreiras que tem aqui em um dos lados da cava, ok? Porque agora a gente vai ligar uma por uma. Pra facilitar, eu gosto de usar marcadores ligando justamente esses pontos de união, tá? Aqui é uma coisa opcional. Eu vou aproximar a câmera pra você conseguir ver com mais detalhes o que eu vou fazer, ok? Então, eu vou vir bem aqui em cima. Vou colocar o marcador aqui nesse ponto, nesse primeiro pontinho, no topo da carreira. E venho aqui do outro lado fazer a mesma coisa, na mesma direção, ok? Vou pegar um outro marcador. Venho pra carreira de baixo. Olhem só, pra carreira de baixo. Vou aproximar mais um pouquinho, ainda tá um pouco distante. Venho pra carreira de baixo e faço a mesma coisa. Ligando os dois pontos que estão um do lado do outro, tá? Venho pra carreira de baixo. E vou fazendo a mesma coisa. Entro desse lado e depois entro do outro. Venho pra carreira de baixo. Repito a mesma coisa. Vai dar certinho, tá? Ligando carreira por carreira. Vai dar certinho se você tiver feito a mesma quantidade de carreira. Então, você vai dar a volta, unindo. Até chegar aqui, novamente. Até chegar aqui no finalzinho, já do outro lado, tá? Vou mostrar aqui já com todos os marcadores colocados. Pronto, meninas. Olhem só. Todos os marcadores já unindo todos os pontos. Olhem só como tá. E agora, a gente vai costurar as duas partes. Eu vou costurar fazendo correntes e pontos baixos. Se você quiser costurar mesmo na palavra dita de agulha de mão, enfim. Da maneira que você costuma fazer com as suas peças, é você quem sabe, tá? Eu vou dar aqui apenas a minha sugestão de como unir as duas partes. Eu vou aqui com o próprio fio. O fio Fashion, com o mesmo fio. E vou fazer o primeiro ponto baixo. No primeiro ponto, eu vou sair de um lado e vou dar a volta até o outro. Do primeiro marcador até o último, tá? Venho aqui no primeiro marcador. Que é o marcador verdinho. Vou tirar ele. E nos mesmos pontos onde ele estava, eu vou colocar a agulha. Vou colocar a agulha aqui. De um lado. E depois vou colocar do outro. Fazendo aqui o primeiro ponto baixo. Prendendo assim o fio na agulha. Vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Vou tirar aqui o próximo marcador. Venho pro ponto onde estava o marcador. De um lado e do outro. E faço o ponto baixo. Vou fazer novamente três correntes. E um detalhe importante. Observe que essa carreira agora, ela é a carreira do ponto alto duplo. A carreira do ponto alto duplo, ela acaba sendo muito longa. Se eu fizer três correntes e partir logo pro marcador, vai encolher. Mas também, se eu fizer mais correntes, vai ficar um vão muito grande aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer três correntes. Porém, eu vou pegar no meio do ponto. E faço um ponto baixo. Faço três correntes. Agora sim, eu tiro o marcador. E faço o ponto baixo no mesmo ponto onde estava o marcador. Tá, pessoal? Prestem atenção pra ver se vocês estão pegando os mesmos pontos. Então, sempre que eu estiver passando na carreira de ponto alto duplo, eu faço um ponto baixo no meio deles, tá? Faço três correntes. Agora, uma carreira só de ponto alto, eu não preciso pegar no meio. Tiro o marcador. E prendo nos dois pontos onde estavam os marcadores, fazendo aqui o meu ponto baixo. Faço três correntes. Agora, eu tenho aquela carreirinha de ponto alto duplo. Então, eu venho aqui no meio da carreira. E faço um ponto baixo. Faço três correntes. Agora sim, eu tiro o marcador. Tiro o marcador e faço o ponto no mesmo lugar onde estava o marcador. Três correntes. Venho aqui pro próximo marcador. E faço aqui o ponto baixo ligando os dois pontos. Olhem só. Olhem só como tá ficando. Lógico que aqui tá ficando o relevo com as correntinhas. Essa parte aqui você vai usar pra dentro. Ela será o avesso da sua peça, tá? A parte que vai ficar pra fora, essa aqui, como você pode ver, não aparece quase nada. Nada que chame a atenção. Então, você vai dar a volta. Eu vou terminar essa parte aqui, de unir toda a parte. E vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Pronto, meninas. Olhem só como tá o nosso trabalho. Depois que a gente prendeu aqui as duas mangas. Olhem só. Agora, a gente vai pra partezinha final do nosso trabalho, que é colocar o lastex. Então, como eu vou fazer pra calcular a medida do lastex que eu vou utilizar? Pessoal, eu fiz da seguinte forma. Eu tirei a medida do meu manequim, do busto do meu manequim. Como você sabe, o busto do meu manequim mede 82 centímetros, tá? O busto do meu manequim mede 82 centímetros. Você vai medir o seu busto. Depois, você vai pegar o resultado que você encontrou e vai multiplicar por 2. No meu caso, 82 vezes 2 é igual a 164. Então, eu vou tirar 164 centímetros de lastex. Eu já tirei aqui, olhem só. Pra ser mais rápido, 164 centímetros de lastex. É muito grande? Sim, é muito grande. Mas não se preocupe, porque nós vamos trabalhar com ele dobrado. Então, nós vamos pegar as duas pontinhas aqui e vamos dar um nó. Lembrando, você vai tirar a medida do seu busto, vai multiplicar o valor que você encontrou por 2 e vai tirar a medida do elástico, do lastex, de acordo com a multiplicação da circunferência do seu busto. Lembrando de um detalhe muito importante. Na hora que você for medir o elástico, por exemplo, eu medi uns 162 centímetros, não estique, tá? Meça normalmente. Você tá tirando a medida do seu busto, mas você vai usar o elástico pegando todo o ombro. Então, você não precisa esticar pra poder medir, tá? Olhem só como ficou. Ficou uma grande circunferência, mas como eu já falei, nós vamos trabalhar com ele dobrado. Então, nós vamos fazer aqui uma espécie de 8. Olhem só, uma espécie de 8. Vou pegar aqui esse xizinho que se forma aqui no meio. E vou aqui, observe que a nossa circunferência já diminuiu. Ela tá dobrada agora. E é dessa forma que eu vou colocar na nossa peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prender o lastex com pontos baixos, embutindo o lastex dentro das carreiras de pontos baixos. Pegando aqui as correntes iniciais. Tanto as correntes iniciais da parte do corpo, quanto da parte das mangas, tá? E nós vamos trabalhar em todas as correntes iniciais. Eu venho aqui com o mesmo fio, no meu caso, o fio Fashion. Venho aqui em qualquer uma das correntes iniciais. A gente vai trabalhar todas as correntes. Mesmo asquelas que estão desocupadas, quanto asquelas que estão com ponto alto, tá? Eu vou prender aqui o fio em qualquer um dos pontos. Qualquer uma das correntinhas. Olha só. Agora, o que eu vou fazer? O fio já tá preso no trabalho. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui com o lastex já arrumadinho, já calculado a medida, já dado nota, já dobrado também. Vou passar com ele, olhem só. O fio está por cima dos lastex. Olha só, o fio está por cima do lastex. Vou entrar aqui no mesmo ponto. Eu vou fazer o ponto baixo. Vou passar com a ponta da agulha por baixo do lastex e vou laçar o fio. Puxo. Agora, eu passo com a ponta da agulha por cima do lastex e faço um ponto baixo. Vou pro próximo ponto e faço a mesma coisa. Entro com a agulha, passo por baixo do lastex, laço o fio, puxo. Passo agora por cima do lastex, laço o fio, puxo. Vou pro próximo ponto. Entro com a agulha no próximo ponto. Passo com a ponta da agulha por baixo do lastex, laço o fio, puxo. Passo agora com a ponta da agulha por cima do lastex, laço o fio, puxo. E olhem só como vai ficando o nosso lastex. Ele está embutido dentro dos pontos. Olhem só, ele não fica preso. Ele fica soltinho. Ele corre da maneira que você puxar. Ele vai correndo dentro dos pontos normalmente, tá? Então, eu vou pro próximo ponto e faço a mesma coisa. Você está fazendo pontos baixos embutindo o lastex dentro. Nós vamos fazer isso aqui por toda a volta. Lógico que a circunferência da blusa é maior do que a circunferência do lastex. Então, vai chegar o momento que vai sobrar tecido na blusa, mas vai faltar lastex. Então, você dá uma esticadinha. Mas estique pouco, não vai esticar muito. Dá uma esticadinha. Faça mais pontinhos até acabar o lastex de novo. Então, dá uma esticadinha encolhendo sempre a peça. Mas sempre fazendo isso devagar. Porque se você, por acaso, esticar demais e acabar o tecido, mas sobrar lastex, vai ficar complicado de você colocar o lastex pra dentro, tá? Então, você sempre puxe o lastex bem pouquinho, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos terminar toda essa carreira pra eu explicar pra vocês a próxima carreira como a gente vai fazer. Pronto, meninas. Olhem só como está a nossa peça depois que a gente colocou a primeira carreira com lastex. Nós vamos continuar fazendo carreiras de pontos baixos com lastex embutidos. Quantas carreiras? Quantas você achar necessário? Uma só carreira eu não acho conveniente, porque eu acho que fica pesando no corpo e o lastex vai cair. Não rebentar. O lastex não vai rebentar. O lastex, se bem amarradinho, ele é um fio seguro, tá? Se você conseguir dar um nó bem firme, ele não vai desatar ou rebentar. Mas, ele pode ficar caindo, porque o peso da roupa pode ser muito grande apenas pra uma carreira de lastex. Então, nós vamos colocar mais outra carreira de lastex e a gente vai colocar quantas a gente achar necessário, tá? Então, eu vou bem aqui, pra onde eu parei. Vou puxar aqui o fiozinho. Vou fazer uma correntinha pra subir. Eu preparei o elástico da mesma maneira que eu preparei anteriormente, tá? O nosso lastex, olhem só. Da mesma maneira, com o mesmo tamanho. Enfim. Vou colocar aqui o elástico pra cá, pra trás. Vou passar com a agulha no mesmo ponto onde eu fiz aqui uma corrente pra subir. Vou passar com a agulha por trás do lastex e laçar o fio. Puxo. Passo agora por cima do lastex, laço o fio novamente, puxo. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou pro próximo ponto baixo e faço a mesma coisa que a gente já conhece. Passo por baixo do lastex, laço, puxo. Passo por cima do lastex, laço, puxo. E assim, encerro o ponto baixo. Vamos fazendo de novo. E nós vamos fazendo isso por todos os pontos, tá? Como eu já disse, você vai colocar quantas carreiras você se sentir segura. Você faz mais uma carreira, veste pra ver como é que você acha que tá no seu corpo. Faz outra carreira, veste novamente. Enfim. E quando a gente terminar de colocar todas as carreiras que a gente achou necessário, o nosso trabalho estará pronto. Então, vamos ver o resultado final da nossa peça de hoje. Bem, meninas, esse aqui é o resultado final do nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de encerrar, eu quero lembrar, não esqueçam o autoexame, pessoal. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.